Pelo terceiro ano consecutivo, o consulado Pato Colorado realizou a Ação do Bem. Torcedores do Internacional de Porto Alegre, em Pato Branco e parceiros foram convidados a doar uma cesta básica. Na primeira edição, em 2020, foram 115 cestas. Mas neste ano, a ação, que durou pouco mais de um mês, arrecadou 230 cestas. Quatro toneladas e meia. Um recorde até aqui. No sábado, os integrantes do consulado realizaram a entrega dos alimentos. Tudo decorado com as cores do time, mas com o objetivo principal da solidariedade. Entre as entidades beneficiadas, a APAI, Associação Amor à Vida, Lar dos Idosos, o CAIC, SOS Vida, Paróquia São Pedro e algumas famílias carentes. A ideia é continuar com a ação do bem nos próximos anos.